Manos, é o seguinte, eu sei que você quer ver uma gameplay irada e eu garanto que esse vídeo está irado Mas eu preciso muito da sua ajuda, é o seguinte, estou neste exato momento ao vivo Com uma oportunidade muito incrível que o Multishow me convidou pra fazer parte da cobertura do Rock in Rio Então a gente pode elevar a galera dos games pra outro nível, tá ligado? E aí pra isso eu preciso que vocês vão lá assistir, não só assistir, mandar um comentário, um comentário não Mano, spamar comentário, hashtag vim pelo patife lá no chat da stream, tá rolando uma competição Então eu conto com o seu apoio e também se você acabou o não lido pro Rock in Rio Hoje você pode acompanhar comigo com uma galera, mano, top Só gente maneira vai estar fazendo essa live lá no canal Música Multishow O link tá no top da descrição, é só clicar, a live começa às 7h30 e mano, eu vou comandar hoje Eu vou estar lá, nossa, eu tô muito empolgado, eu tô um pouco nervoso, eu tô até tremendo Então vai lá pra me dar uma moral, que eu preciso muito do apoio de vocês O link tá aí no top da descrição Depois você assiste a gameplay aqui, tá? A gameplay vai ficar gravada, lá é ao vivo Então vai lá me assistir, tá bom? É nóis, tamo junto, valeu pela força Só vamo Olha, eu só vou falar que a gente tá jogando Rainbow Six, se vocês prometerem não me xingar E aí pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Patife, a câmera tá aqui, eu tava olhando pra essa, mas é pra essa Seu vídeo bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui com Rainbow Six, se de uma partidinha casual, gostosa Nossa, que saudade que eu tava jogando Rainbow Six Eu sei, eu estou dando mancada, tá? Faz tempo realmente que eu jogo, sabe? Eu sei, eu sei, eu sei Me desculpem, tá? Eu sei, eu sei É, é assim Não tem um time Não gosto de perturbar os meninos que jogam bem, que já me chamaram pra jogar Não gosto, tadinho Você tem que ficar carregando esse peso morto, não, não, não É foda E aí jogar sozinho, mano, tem várias paradas, vários jogos lançando de história, tá ligado? Teve o Fifo aí, recentemente Então assim, daqui a pouco vai ter Death Stranding E aí quando você tá jogando sozinho, às vezes você quer só jogar sozinho, sabe? Mas eu tô morrendo de saudade de jogar Rainbow Six Nossa, eu tô com vontade de não assistir nenhum, sabe? Treinar, treinar pra um joguinho é gostoso Eu gosto de treinar Enfim, eu não tô fazendo muito isso, né? Inclusive vocês podem ver que eu perdi um drone pro Nilt 2019, é só frear, voltar Não, boa em cima Sabemos Eu tenho a VoIP Partiu Se você quer mais Rainbow Six, já pode deixar seu like aí, hein? O Bang é louco Headshot no pôster Mano, eu tô com a mira muito ruim Eu joguei muito Borderlands Nossa, moleque Borderlands é a tortura pra mira, velho Cê é louco Ah, me pegou Fila da mãe Nossa, o cara meio miradinho Ah, mas eu peguei um Tô ruim, hein? Nossa, tô fraco Olha Nossa, moleque O maluco já quer... Pau Falafuso, vem a tua história aí Vamos ver o que vai acontecer O desativador não está mais sob sua guarda Resta um agente das forças aliadas O desativador está recuperado Ué Gente, morreu todo mundo na... Morreu todo mundo na C4, mas a gente perdeu Morreu o geral, né? Morreu todo mundo, morreu todo mundo, né? Não entendi nada Não entendi nada Bom, vambora Manos E aí? Não lembra do que? Não sei Não pensei Hum, é um Valkyron O cara matou 5 mais o dele Bandit Oh my bandit Platininha de merda My bandit Vambora, manos Uh Rainbow Six, velho Isso é Rainbow Six Os caras já estão se xingando Um jogando C4 no outro Tiro, parada, catapum É isso que é da hora A câmera mudou um pouco Talvez vocês de Rainbow não estejam acostumados O pessoal do FIFA já viu Tive que fazer umas mudanças no setup, né? Normalmente essa câmera Ficava tipo aqui, ó E ela ficava de frente, né? Então vocês me viram jogar assim, ó Proteja as bombas Mas agora não mais Agora ela fica de ladinho Eu estou atrapalhando o FPS Espero que isso não seja um problema pra vocês Mas atrapalha menos, né? Fica a tela do jogo Fica mais... Ah, dá essa impressão De que eu estou olhando pro jogo Não é legal? Eu gosto dessa... Essa imersão Que é essa câmera Lembrava que tomava dano dali não Dá aquela coisa picadinha aqui Não é aquela coisa picadinha não Aquele choque Vamos deixar os caras em choque Eu vou jogar mais, né? Toda vez que eu lembro que eu estou com um cara sem jogar Eu fico muito chateado comigo mesmo, tá ligado? Comunicado com os inimigos Localizaram uma bomba Mas já? Será que é um rush muito louco? Instalando vulcã Que diversão É mentira, velho Mais um na teia Morri Mano Fiquei muito cercado, velho O cara explodiu o escudo de um lado O outro não fechou do outro Pior que ele não tinha me visto, né? Foi eu que pinei Dei muita pala, velho Olha, mas se você dá tempo de explodir Você vai ter que terminar, né, mano? Aqui são os braços, mano Dá volta pelo peito Vai, vai, vai Acalma Vou me concentrar Vai dar bom A dica nesse vídeo é Não fiquem sem jogar Rainbow Six, né? Que é isso que acontece, mano Nossa senhora Mas, ó Se leva Nossa, mas tem um maluco Lá nível 7 7 kills E no meu tiro, né? Os caras estão dependendo de mim, bem Aí não é culpa Não é muito minha, não Você vai falar Ó, rapaziada Você tem que me carregar, entendeu? Senão não vai rolar Se você que tá aí Vendo esse vídeo Saiba Se você não me carregar Eu vou pinar Tá, mano O que eu vou jogar? A verdade é que eu nem sei, mano Eu nem sei, leque O bagulho tá louco Num nível Eu não devia jogar de Twitch É um erro Eu vou de Nomad É um erro jogar de Twitch Porque a Twitch tá com a mira afiadinha Eu tô com a mira travada Na verdade a mira tá meio solta Do board Na verdade eu não sei O que tá a mira do board Mas tá estranho Eu tô carregando isso Quase uns 4, 5 dias Que eu não jogo Não, pra fazer mais Mais uma semana Que eu não jogo o board E ainda tá, sabe? Prejudicada Eu sei Imagina 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 Eu lembro que Antes de eu ficar balançando A mira, tá ligado? Que isso aqui dá aquela Aquecidinha, né? Pra gente pegar Um pouquinho mais Da direção, né? Olha embaixo Eu sou só um ursinho De pelúcia Não deu certo Não deu certo É, manos Vamos ver o que dá pra fazer, velho Mas a real é que Tá feia a coisa Tá feia a coisa Só queria avisar Que tá feia a coisa Vou ter que treinar muito, hein, manos Putz, a grila Vamos concentrar A busca pela vitória É esse, o maluco que vai levar a nós pra o mundo Confia Nunca duvidei do Robson Robson Ah, entendi É o Robson Mas ele colocou Robson Aí parece que Que da hora, velho Nice nickname, bro Nice nickname Vou por cima também Em nome da minha segurança O cara foi por dentro Quero ir por cima mesmo Rapaz, se eu for dentro aqui eu morro, né? Minha laser ali Granada frag neles Aumentando adrenalina Não, não, é laser, não É um Iago Dispositivo de repulsão implantado Resta um agente das forças inimigas Matando Ah, boa Alguém Vamos virar, velho Acredita, manos Ué Ah, eu matei Foi kill trocada Caralho, outra kill trocada O que tá acontecendo nessa partida, mano? Essa é quase Um quarto cheio de pessoas Outra kill trocada Tá, uma loucura isso aqui Vambora Ponto decisivo Ih, ponto decisivo Mas a gente vai empatar Ih, tá lavanderia, moleque Dei uma sorte Mano Valkyrie ou caberita, velho? Vou meter uma Valky Certo? Vai dar bom a Valky Deixa eu ver se o loadout dela tá certinho Vai dar bom, vai dar bom Quem confia O Rabispicha Vambora O que eu vou fazer é o seguinte Eu preciso de alguma coisa Que atraia a atenção dos caras Lá naquele quartinho do fundo Certo? Porque existe uma chance De eles ruxarem Então o que eu vou fazer Vai ser fechar essa parede Colocar uma câmera minha Numa posição Que o drone vai passar E ver minha câmera Fui pingado Tá bem Não tem problema O ideal é que o drone visse Eu colocando Por quê? Porque eu preciso que o cara Entra aqui, ó Eu preciso que ele entre Pra quebrar essa câmera aqui, ó Então o que eu vou fazer Eu vou colocar essa câmera aqui 10 segundos restante 5 segundos e contando Os inimigos localizaram a bomba Preparar para a ação hostil Puta, agora eu coloquei a câmera mais importante SD ativo nesse setor Tem várias câmeras Eu vou colocar essa câmera aqui Vou colocar uma aqui Vou colocar uma em cima Eu vou colocar essa câmera Eu vou colocar essa câmera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu ia circular, mas os caras fecharam nós aqui com o Keston Aí me ferrou Foi o seguinte Onde esse cara tava, velho? Ah, sério, mano Puta, mas ele se entregou pro meu amigo, velho Meu amigo deve ter pego o refrag Ah, não pegou Acho que não pegou, velho Os caras que estavam lá, os caras desistiram, mano Eu queria dar a volta e soltar aquela câmera na frente, né Nossa, eu não fazia ideia que tinha aquele cara paradinho naquele cantinho, mano 2x2, mano, vira Você viu? Você viu, mano? Nunca se pode desistir, velho Eu falei Acho que eu vou parar de gravar esse vídeo, entendeu? Quer dizer, eu cantei muito cedo Não, cantei muito cedo, hein? Ziquei? Mas a partida foi toda esquisita, né? Caralho, esse Zé Gotinha tá muito puto, velho Ele já xingou esse Platina muitas vezes Zé Gotinha, pra quem não sabe Eu não sei, existe até hoje o Zé Gotinha? O Zé Gotinha é aquele mascote que fica no posto de vacinação, né? Então esse cara, mano, dando esse rage de Zé Gotinha A única coisa que eu consigo pensar é a seguinte Meu irmão Imagina se você vai no posto, né? Tomar a sua vacina O Zé Gotinha já fala Meu irmão, sem Platina você não é nada Toma essa vacina O Zé Gotinha é um pontaço, mano Distribuindo agulhada assim, ó Pá Eu vou sair aqui Pá Da hora, mano Esse criança não ia ficar doente, mas o Zé Gotinha ia assustar um pouco Bom, 2x2 ali, acabou Tomou um pouco de dó dos caras na real 5x2, né? Coitado Eu já peguei um dos drones, eu sei Eles tem 5x2 com drone a menos Aí, ferrou E eu vou jogar sério, mesmo assim Vou fortificar, entendeu? Porque aqui comigo é assim A gente joga pra valer, entendeu? Reizinho da casual, parça Ele traz minha coroa Ah, eu quero meus amigos A gente tava vendo uns vídeos antigos Nossa, mano, um vídeo de... Eu vou fazer reacts de um vídeo antigo do meu de Nintendo Switch Mano, vamos ver, deve ser engraçado Será que eu jogava melhor do que eu jogo hoje? Quer dizer, eu jogo bom pra caralho Então, na época Eu devia ser ruimzão, mas devia ser Dá pro graço Gente, é que é foda, né? Porque eu sou ruim e não dou pro graço Tá, é foda Cara, que ideia boa, velho Porra, eu vou fazer um vídeo reagindo a um vídeo antigo meu Not My Ancestor Drone inimigo vindo para escaneamento Olha aí, trouxa Zoa mais Olha o Zé Gotique, moleque Deve estar tiltado agora Drone inimigo se aproximando Iniciando contagem Resta um inimigo Vocês vão ser escaneados Iniciar relógio É, é Caraca, mas olha Ai, o maluco me passou, velho Nossa, na moral O maluco jogou sério só pra me passar no final Oh, gostou do vídeo? Mano, o próximo vídeo vai ser um react de vídeo antigo Mano, eu vou chorar de saudade, velho Vou chorar Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo Comenta aí o que você achou Tamo junto Um beijo E tchau